Rapaziada, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um addon muito legal para o nosso mining E esse addon aqui é um novo addon aí do Flash, beleza? Mano, tá muito top esse addon aqui Ele vai ter aqui então umas partículas muito legal, tá? Vocês vão curtir muito aí, eu tenho certeza E também tem como aqui então atravessar bloco, cara Sim, tem como atravessar bloco, árvore, tá muito top esse addon Eu vou deixar pra vocês aí o download na descrição aí pelo canal do criador Então mano, baixe aí que vale muito a pena Eu tô utilizando aqui então a versão 1.21, tá? Aí você pode estar utilizando também essa versão Ou então pode ser outra aí também, tá? Tanto faz, esse addon aqui funciona em várias versões aí do nosso mining, beleza? Então é isso rapaziada, deixa o likezão no vídeo E também cara, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E é isso, então né, sem mais rolação Bora começar aqui então Ah, tá vendo esse addon, cara, que tá muito legal E bora começar aqui então Então galera, nesse addon aqui, a gente vai ter aqui então 3 novos personagens sendo adicionado aí, tá? E vamos ter aqui então o principal, né cara, que é o nosso flash Vamos ter aqui também o inimigo dele, que é o nosso flash reverso, que é esse aqui, ó E também o nosso zoom, beleza? Então primeiro de tudo, eu vou estar pegando aqui então o nosso flash, né cara, que é o principal aí E bora ver aqui então ele de primeira, beleza? Bom, eu vou estar vindo aqui então e segurar aqui então já nele e tal, ó E já viramos aqui então o nosso flash Ele vai ficar aqui então tremendo, cara Olha que top, mano E a roupinha dele tá muito legal, tá? Aí você pode vir aqui, ó, e tá correndo E isso aqui que eu acho muito legal desse addon, cara Que é a partícula aqui então que sai dele Cada um vai ter um tipo aí de partícula E o dele aqui então vai ser esse aqui, ó, de fogo, né cara? Que é muito legal Pra mim a dele é mais bonita aí E olha isso, mano Com você que estiver correndo aqui então Vai estar saindo aqui então essas partículas aqui, ó Na skin dele ali atrás, tá? Bom, vamos ter aqui então, obviamente aí os poderes, né cara? Que é muito legal também O primeiro vai ser esse aqui, tá? Você vai tacar meio que esse raio aqui, ó Muito legalzinho, tá? Eu não sei se coloca fogo, eu acho que não, tá? Mas é um raiozinho aí que você pode estar utilizando, beleza? Bom, vou estar colocando aqui então, cara Em terceira pessoa aqui então atrás, né rapaziada? Só pra gente estar utilizando aqui então, ó Olha isso, mano Que top, né cara? Bem legalzinho E vamos ter aqui então esse poder aqui, tá? Que é esse raio aqui, ó Que ele vai estar aqui então tacando, tá? Bom, vamos ter aqui então já esse outro poder aqui, tá? Que se você ativar, cara Você vai ficar aqui então mais rápido aí também, eu acho, beleza? Não sei, cara Na verdade eu acho que você não fica mais rápido não, tá? Só que, cara Você pode estar aqui então Atravessando bloco, tá rapaziada? Olha isso, mano Que legal Eu tô aqui então, mano Passando literalmente dentro aqui então de uma montanha, cara Olha que top Eu tô aqui então atravessando ela Deixa eu subir aqui então, né? Calma aí, ó Vou pulando aqui então Nossa, cara Ó, consegui sair aqui então do outro lado, né, cara? Achei que ia ficar preso ali Mas ok, então você pode passar aqui então Atravessar os blocos aí, tá? Isso é muito legal Mano, eu vou estar utilizando aqui então Nessa vila aqui, galera Olha isso, mano, ó Eu acho que o bloco de pedra, rapaziada Não tem como, tá? Não tem como, beleza? Mas ok Só madeira que tem como, né? Olha isso Madeira dá pra ver que tem como É, tem bloco aí que não tem como Mas tem bloco aí que tem como, tá? Mas a casa aqui, ó Posso atravessar aqui então No de madeira aqui, né, cara? Na parte de madeira A cama também não tem como, né? Mas ok, então, mano Tá muito legalzinho Eu curti bastante isso aqui E a árvore tem como aí também, tá? Ó, você pode atravessar aqui então No caso A madeira aí da árvore, beleza? Ó Muito legal, né, cara? Tô literalmente aqui então Dentro aqui então da árvore, tá? E tem aqui então O último poder Que é esse aqui, ó Que é meio que um teleporte aí, tá? Ó Você vai tá indo de um lugar Para o outro muito rápido, beleza? Ó É muito legalzinho aqui também Esse poder, tá? Eu vou desativar isso aqui, né, cara? Que eu esqueci aí Olha isso, galera Dá pra ver até a partícula aqui, ó É tipo um clone aí, tá? Mas não chega a ser um clone Eu acho, né, cara? Acho que é só um teleporte mesmo Muito rápido Mas ok Então também tá muito legal, beleza? Pra você desativar É só você segurar de novo, tá? Bom, como eu falei Vamos ter aqui então O nosso flash reverso E também o zoom E a mesma coisa aí, tá? Praticamente, né? Só vai mudar aqui então A partícula E obviamente aí A roupinha deles, né, cara? Então deixa eu ativar aqui, ó Bom, é a mesma coisa Só que a partícula, cara Desse aqui é muito top, galera Olha isso, mano Bem legalzinho, ó Bem interessante, né? Esse vermelhão aqui, ó Que é a partícula dele aqui, então, tá? O restante aí É a mesma coisa, beleza? O poder, né? Vai mudar aqui, obviamente, a cor É, você pode atravessar bloco, né, cara? Como eu falei pra vocês, ó No caso é mais madeira, parece, né? Bloco de terra E também o nosso teleporte Muito rápido aqui, tá? Ok Então vou tá tirando aqui então O nosso flash, né? Reverso Vou tá colocando aqui então Agora o nosso zoom aí Bom, pelo que eu tô vendo aqui É o mesmo poder, tá? Mas a partícula é muito legal também, galera Olha isso Esse aqui, no caso É azul aí, tá? Bom, então deixa aí nos comentários Qual foi o que você mais curtiu aí, tá? Eu curti muito esse aqui, galera Olha isso O nosso zoom tá muito legal Mas é isso então, né, rapaziada Esse aqui, então, é o Adam Tá muito legal Vale muito a pena Se tá baixando Então deixa o likezão no vídeo E também se inscreve no canal Se você não for inscrito Se você não conseguir baixar Pode comentar aqui embaixo Que eu te ajudo a tá baixando E como eu falei Vai ter um vídeo aí na descrição Ensinando até o Salão no Adam Pra quem não sabe E é isso então, né? Valeu Falou E fui Tchau, tchau E aí